Olá galera, Levatópolis na área, tudo certo com vocês? Se você não é inscrito, já se inscreva, já deixa o seu like, comenta também aí, beleza? Então galera, fazendo um vídeo hoje pra vocês, pra mostrar aqui né, do meu goletinho, que eu vou pegar e vou tentar da melhor forma possível, o legal é limpar aqui a parte do cofre, do motor aqui do carro né, a minha ideia mesmo era realmente, se tivesse algum lugar né, poder tirar tudo o motor né, arrancar o motor, fazer toda a pintura de novo, aí sim né, ficaria bacana, mas vou mostrar pra vocês agora como que tá sujo pra caramba né, vou mostrar pra vocês o processo de fazer a limpeza aqui. Então galera, olha o jeito que tá cara, olha o sujeito que tá esse carro aqui ó, dentro que eu peguei o carro, eu peguei o golzinho né, tinha essa vontade de fazer a limpeza dele aqui, essa parte aqui do motor, do cofre dele né, mas acabei nunca fazendo, mas olha como que tá tudo sujo cara, tá tudo largado mesmo, mas é que eu nunca limpei aqui mesmo né, é que eu vou fazer, eu vou pegar agora, da melhor forma possível né cara, tentar passar, aqui olha a sujeira, tentar limpar aqui da melhor forma possível conseguir né, como eu falei pra vocês na minha ideia mesmo, se eu tivesse, soubesse algum lugar né, pra arrancar todo o motor, tirar tudo né, pintar tudo ele de novo, o cofre, aí sim você vai montando ele certinho, bonitinho, bem limpo né, mas olha aqui ó, como tá tudo sujo, olha aqui a parte da gradinha também que eu tirei, olha, sujeira que tá galera, então o que que eu vou usar pra fazer essa limpeza né, vou usar aqui água, um paninho pra secar depois né, também aqui água e detergente né, e o thinner, que eu vou fazer, vou passar o thinner primeiro, que tá nesse galãozinho né, passar o thinner primeiro em todos os locais, aonde que eu achar que tem bastante sujeira né, aqui onde tá bem crosta de sujeira, aqui assim ó, vou passar o thinner né, ver se ele é que, vamos supor assim, derrete um pouco a sujeira né, aí eu passo o thinner, depois eu passo um pano com água ali pra poder ir limpando, beleza, então galera, acompanha comigo aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então galera, terminei de lavar aqui o cofre, o motor do carro né, nossa, depois de um tempão, quase o dia inteiro, não ficou realmente da forma como eu pensei que ia ficar, não ficou 100%, né, mas ficou muito melhor do que tava né, não sei se vocês vão curtir também, mas foi da forma que eu consegui fazer, vou mostrar pra vocês aqui agora. Então rapaziada, o talentinho que eu dei nele aqui né, vários lugares realmente aqui eu não consegui, é, chegar né, pra poder limpar né, como falei pra vocês o certo mesmo, era pegar e, e tirar tudo né, desmontar tudo o motor pra poder, é, ali limpar certinho né, ali também embaixo eu não consegui né, porque é realmente complicado né, mas os lugares que eu consegui chegar pra fazer a limpeza, eu acabei fazendo a limpezinha ali, básica né, ó, ficou bem melhor, né, pra vocês conseguem ver bem, aqui tá um pouquinho sujo da, 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 da esponja, acabou saindo uns pedacinhos né, ficou bem, bem melhor né galera, ali que tava, é, acho que o certo fica bem massa, quando vocês verem esses vídeos, esses carros, tesão, quando o cara tira todas as peças, troca tudo, coloca tudo peça novinha né, por exemplo, essas mangueiras aqui ó, tudo mangueira nova, tudo novinha né, a parte do atornador tudo novo também, o cabelador novinho né, os fiação tudo, tudo novinha, tudo certinho né, daí fica bacana pra caramba, mas, eu gostei né, não ficou sem você, mas ficou muito melhor do que tava, beleza, então galera, comenta aí o que vocês acharam aí, se vocês curtiram, se vocês limpam também, o cofre do carro de vocês, se vocês limpam o motor, como é que vocês fazem, isso fica bom também, valeu, obrigado, e até mais, tchau, tchau.